Obrigado, boa noite. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos os presentes. A minha contribuição é bastante modesta. Vou tentar ser breve para talvez permitir o debate, que é sempre muito curto aqui, muito mais. E vou falar atualmente tanto como historiador e como cidadão. Como cidadão, inclusive eu quero já indicar a informar que eu apoio o projeto do governo dos tempos que ele está. Porque avalio que é um passo possível nesse momento. Embora, seguramente, não seja o ideal, porque nunca há projetos ideais na minha parte política. Mas é um passo possível na medida em que nós tivemos no Brasil uma transição pactuada. Uma transição pactada. Essa também é outra realidade que não agrada a muitos de nós. Mas o fato é que a transição, a saída para a ditadura no Brasil e a retomada da democracia se deu através de uma negociação entre as elites. Ainda ontem o gênero, o gênero reclamava que ele não foi consultado para essa negociação. Mas não foi, porque a negociação foi com entre as elites. E essa negociação estabeleceu um modelo de transição que teve na lei de amnistia de 79 uma cláusula fundamental que estabeleceu que os militares não seriam colocados no banco dos regros. E essa cláusula, como todo mundo sabe, já foi infinitamente mencionada aqui em outros momentos, foi referendada pela Suprema Fonte Brasileira, pelo Supremo Tribunal Federal, recentemente, que garantiu que essa é a interpretação que prevalece. Como dificilmente essa realidade, gostemos dela ou não, será alterada, e parece que é um passo a mais positivo à instalação de uma conexão da realidade. E, claro, se já é difícil aprová-la nos termos brancos em que ela está colocada no Congresso, muito mais difícil seria aprová-la com um caráter punitivo ou persecutório ou expressão que queramos usar. Eu, inclusive, acredito que a Comissão da Verdade, se for instalada nos termos em que está proposto e com uma boa composição, se tivermos essas sortes todas sucessivas, ela poderá gerar efeitos imprevisíveis. Nós não podemos regular, mais ou menos, o que poderá acontecer, mas não podemos prever tudo o que definitivamente acontecerá. Até porque eu, como historiador, que, por força do ofício, conheço essa documentação, sem o poder que ela tem de impactar. De impactar justamente por isso que muitos de vocês aqui chamam de verdade, que eu prefiro chamar de conhecimento. Quando você conhece a realidade que essa documentação registra, você tem um impacto tremendo. E eu acho que isso é o que falta à sociedade brasileira. A sociedade brasileira que tem pouquíssimo, baixíssimo interesse nessas discussões que aqui nos apaixonam, essa que é uma luta de poucos, a sociedade brasileira precisa conhecer essa realidade. E eu acredito que um veículo importante para esse conhecimento será a Comissão da Verdade, ainda que sem essa capacidade coletiva, sem a possibilidade de chamar de procedimentos judiciais, até porque eu acredito que, embora o direito tenha uma grande contribuição nessa discussão, esse é um problema, obviamente, de natureza política. Mesmo a história tem uma contribuição pequena da cada momento em que eu ouço de vocês se perguntando, afinal, quais são os nomes dos torturadores, como é que foi o sistema repressivo, como ele funcionava, o que eles faziam, eu me dou conta do caráter inexpressivo das nossas pesquisas históricas que já responderam amplamente a essas questões. Então, eu creio que a Comissão da Verdade, e uma das contribuições que a história poderá dar, certamente será essa, de dar publicidade a esses conhecimentos que já são assegurados, amplos, expressivos, de parte da sociedade brasileira que já se degustou sobre esse assunto, como eu mesmo e outros pesquisadores que eu poderia nomear aqui pelo Brasil afora e que têm trabalhado com essa documentação. Então, eu tenho a impressão que esse debate político amplo, esse conhecimento dessas fases todas da repressão, o enfrentamento desses mitos e estereótipos, como lembrou a Rajesh aqui na mesa anterior, a questão toda dos mitos e estereótipos que há sobre o próprio golpe de 64, e aí nós poderíamos ter uma sucessão enorme de mitos e estereótipos a respeito da chamada, da luta armada, da chamada, guerriga da responsabilidade dos oficiais. Obrigado.